E também o Rodrigo mandou aqui, ó, o Anjo já salvou até o Atirson na quebrada, que pau é esse? Rapaz, o Atirson aí, ó, o primeiro jogador a poder me receber em 2004, né, de ter uma das maiores resenhas, né, Atirson é um cara, um ser humano, assim, fantástico, ele, a família dele, né, cara, eu tive a honra de conviver muito com Atirson, né, cara, com o atleta, cara, a transição dele de ir pra Juventus, aquele processo tudo que ele teve negativo também, assim, é um irmão que eu vou levar pro resto da vida. E a gente, cara, o Toletino tá lembrando aí dessas nossas viagens, né, Túlio, com as embaixadas e consulados pelo mundo, que eu tenho uma gratidão eterna, e dia 20 estaremos aí em Orlando, né, fazendo o maior encontro de todas as embaixadas e consulados da América, né, nos Estados Unidos, vai ser um mega evento, o nosso presidente aí, Maurício Gouve de Matos, Aldudu, todo o staff aí, estarei aí com vocês aí fazendo essa troca de experiência. A gente tava no interior, cara, de uma cidade, e tava eu, o Toletino, a tia, o professor Adito, enfim, né, aquela resenha, papo vai, papo vem, pô, vamos pra onde, pô, vamos pra ali pra uma night que tava rolando no campo, e chegamos sertanejo, né, irmão, esforço zero, né, dois pra lá, dois pra cá, que o abraço do gorila é muito importante, né, irmão, pô, porque não tem como não dar certo, né, e o Atiço tava naquele processo de transição, né, pô, mas só que era o Atiço, né, cara, pô, Atiço no Flamengo, né, velho, aí ele foi criar um desafio, né, pô, sair com ninguém, pagar uma Coca-Cola e um lanche, foi, Atiço, aqui é a senzala, né, irmão, pô, tu jogou no Flamengo, mas eu gosto desse desafio, desafio é muito comum isso na senzala, aí fomos, aí o Toletino falou, beleza, vamos assistir, aí logo na fila, o Atiço não precisava de fila, o que que eu fiz? Chamei o segurança, irmão, a gente é do Flamengo aí, correria a máxima aí, camarote, pô, rapaz, pô, tá maluco, cara, pô, ele tá aqui, me acompanha aqui, aí já deu certo, né, a primeira etapa, aí entramos, quando a gente entrou, o cara já veio assim com a luzinha, tipo, pô, meu irmão, tipo, vai pra esse camarote aqui, aí ficamos no camarote, aí como chegamos no camarote, tem aquelas emocionadas, né, as meninas emocionadas, que faz parte, pra você que tá na night, sabe o que que é emocionada, ri pra casca, dica do lado de fora, o cara, aí eu desci, porque o Atiço não poderia, né, pra ir, linha de frente, senzala, linha de frente, pá, 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 sempre apontando pra ele, irmão, um a zero, tá, eu já tô com a Coca-Cola e com o bicho do quente garantido, aí, pô, mas como assim, porque o jogador também tem aquele, né, meu irmão, que ela vai dar, ele se mexeu, mordeu, mordeu, pagava pra cá, aí pulei de novo pro camarote, né, como eu pulei pro camarote, eu não bebo, né, anjo não bebe, né, irmão, sempre aquela lágrima da água e aquele que dá asas, né, irmão, Red Bull, né, irmão, cheguei, eu falei assim, pô, eu vou no banheiro ali e volto, aí quando eu voltei no banheiro, aí o garçom, irmão, pô, tá jogador, né, irmão, pô, peraí, cara, peraí, pô, eu vim com duas meninas, né, com a canjica do lado de fora, rindo, né, paguei, meninas, ficam aqui, deu tudo certo, precisamos fazer esse troca aqui de experiência, aí, aí o Atiço, meu irmão, como assim, cara? Irmão, segura a sociedade, com humildade, eu vou passar uma pra você, aí, né, apresentei a menina, o caramba, que eles errou, resumindo, a night foi 2x1, Atiço, ó, seu Luís foi coisa linda. Não, ele tem 2x1 que você teve que botar uma na mão dele. Não, eu tive que jogar, ele tem esse negativo, que eu, né, comigo assim, gigante, toda vez que eu ouvi, eu falei, irmão, não mete essa, né, cara, na night, né, irmão, Atiço, pô, tu tava com o Cabanheque lá, né, pô, italiano, todo, né, aquele perfume do futuro. Cabelão. É, cara, e senzala, né, cara, aquele dessinante do gorila, rápido, né, irmão, tem uma lágrima aqui, ó, dá tudo certo, cara, e ele achava que ia ser tudo fácil, então, pô, imagina o Tolentino, né, mas era tudo vermelho, né, igual um burguinho, pô, cacacacacacaca. Eu falei, seguracidade aqui, a César é muita experiência, né, cara, é muita rua, cara. Eu falei, Atiço, você no campo, você é o cara, a night tem uns caminhos. Saiu das quatro linhas. É, cara, não é assim, mas é meu irmão, cara, eu tenho, assim, uma saudade incrível dele, cara, que eu achava que o Atiço tinha que estar na base, sabe, cara, aquele atleta que tem uma conexão muito forte, cara, com o clube, um elo assim, gigante, E ele até teve lá, de vez em quando ele vai lá, joga lá o máster lá do nosso professor Adílio Mas sumiu, mas assim, eu sou muito grato, cara Eu vou falar até uma das polêmicas aqui Tu ele sabe muito bem disso As musas, né, irmão? Eu digo, caraca, o Ginho sempre com as musas Graças a Deus, criança, todo esse case diferenciado do Flamengo A gente sempre teve uma conexão muito positiva, sabe? Pô, desde a menina que ficava ali enfrentando fila pra pegar uma camisa, um short, uma meia do jogador Chegava, abordava, falava, cara, tem que vir pra esse caminho, tem que ficar aqui, tem que chegar Você chegou sete, tem que chegar quatro horas da manhã E a gente ia criando esse elo, cara, sabe? Dos caminhos, dos torcedores A garotada que não pegou o que a gente pegou, né? De dormir na fila, né? Pra comprar o ingresso Pra poder assistir um treino na Gábia, cara Falar, irmão, tem que fazer esse caminho aqui Pega esse ônibus, fica aqui no CIEP, dorme aqui, conversa com o pombo Fala com o cara da rua Vê se alguém chega, né, e pega você e dá essa oportunidade Então, isso a gente foi adquirindo, assim, com o tempo, né? Tanto a rua, pro Flamengo, pros torcedores antigos, atuais Os atuais são conectados Eu não consigo acompanhar essa velocidade No outro dia, um garotinho comigo ali na arquibancada Eu falei, ó, chega aí Pô, moleque de sete anos Já nasceu feio aí Aí, porra Aí, moleque, aí Pô, aí Tirei contigo que te marquei Eu falei, caraca O moleque foi embora Rapidinho Já é, veste, cara Pô, então, assim, a gente vive em outro mundo Eu acho sensacional e um pouco perigoso, né, Arthur? Tu tem a tua filhinha, tu tem também Se não tem, é complicado Tá na hora também de fabricar, né, irmão? Tá enrolando a namorada, né? Pô, faz o nome da primeira-dama lá Pô, alô, Michele Tá assistindo a gente lá Michele Pega esse cara Dá aquele abraço do burilo ali Ele fala, a hora é essa, hein? Pô, irmão Para de rolar, cara E já faz o Léozinho, né? Léozinho Ou o Michelinha É, o Michelinha Isso daí não Não tá no plano, não Isso aí é só A gente tem a nossa petzinha lá Luna 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 Berenice Tu sabe, assim, quando fala que não Daqui a pouco, né? É Tem aquele acidente Bate na madeira, ó Não, não, que isso, cara Isso é uma benção de Deus, cara Com certeza, pô Pelo amor de Deus Mas é isso, rapaziada Então, assim, eu vivi esses bastidores com o Matiço Com outros jogadores também E sou muito grato O Flamengo Hoje, por exemplo, né? Quando o Túlio me ligou Pô, gente, dá pra fazer Pô, o Túlio, o chamado do Túlio pra mim É como se fosse, pô Só pô, ele pro Gabigol Irmão Vem pra cá Tô aqui, pô Tô aqui Hoje a gente tem uma pelada Que é a melhor pelada da barra Que eu jogo há 35 anos Onde joga todo Ex-jogadores Atores Enfim E eu fiz uma programação Toda segunda-feira Pra mim é o ritual Jogar essa pelada E Essa pelada Eu cheguei Do seu Carlos Cortágio Meu irmão Os caras tudo no auge Que só via na televisão Só via na televisão E como começou essa pelada Foi engraçado que eu fazia Uma Um desfile também De moda Eu, Vanderson Brasil Adelson Brasil Que era o fotógrafo da Globo E da Elite Brasil Falou Qual é, Luba? Vamos jogar uma bola Lá no Riviera Era na praia Beleza Mas você achava que Uma pelada comum, né, cara? Chuteria sofrida Aquela chuteira, né? Sofrida, né, irmão? Desgastada Aí chegando só nave, irmão Só nave Só carro do futebol O que que a gente tá fazendo? Aí eu pensei Pô, a gente vai assistir Esses caras E elas pelaram depois Irmão Do nada Ué, pô, bota a chuteira aí Os caras com a chuteira Do futuro, irmão Do futuro Eu acho que a chuteira Brilhando, né? Brilhando, irmão Que é a botinha, né? Que o pessoal fala E eu tô sem graça No vestiário, né, irmão? Aquele short sofrido Do Flamengo 3D E quando vai desgastando Ele é feliz, né, cara? Aí, pô, sem camisa Porque senzala Sem camisa Os caras com Misa térmica O vento do caraca Porra A gente foi São pra caraca No vestiário Carga máximo Aí vem o bandier Separou os coletes lá Aí, seu Carlos Ó, o Nuba aí Aí, seu Carlos Atacante da onde? Da África? Esse? Da onde? Costa de uma filha Aquelas brincadeiras que tinha Aí, não, pô Atacante aí, matador Aí, quem vem, velho? Nélio Marquinhos Que isso, hein? Meu irmão 92, Geirando É, Arthur Z Só deu assim, velho E do nada Tô ligarrido Aí, eu falei, pô Esse bloco canta, né, cara? Não joga não Com o girassol, né? Girassol, né? Pô, a night Mulher eu perdendo Aí, virou rock and go Aí, eu falei, caraca, velho Tô dentro, né? Aí, começamos a jogar a bola, né? Fazendo os teus golzinhos ali De leve E a galera Até hoje Eu jogo essa pelada E isso aí abriu, cara Assim, um leque de conexão Gigante, cara Pô, jogar bola Com o Tony Garrido Alô, Tony Garrido Daqui a pouco tamo junto Thiago Martins Meu brother Gabriel Pensador Pô, é Outros jogadores aí Que, cara Roubo negro Roubo negro E eu sou muito grato Ao seu Carlos Cortais O Diogo Souza Que tá no documentário Melhor amigo do Adriano Imperador, velho Assim, uma pelada assim Surreal Joguei outras peladas Na aldeia Libertadores da aldeia No mar Lá com o Rodrigo Micho Jorginho Assim, eram as peladas Que empregam, né? São peladas que empregam Pessoas que Fazem até hoje Conexões assim Gigantes Pra pessoas ali Que você fala assim Caraca, velho Alô, nação do Mengão Esse é o Coluna do Fla Seja bem-vindo Se inscreva no canal Não esqueça de deixar o seu like Pega o link Compartilha pra geral Comente Comente bastante Queremos te ouvir Aqui Você tem a melhor transmissão Dos jogos do Flamengo Na internet O Coluna é brabo E tem o Podfla O podcast da nação É muita resenha E um show de cobertura Do maior do mundo Do jeitinho que a nação Merece Esse é o Coluna Saudações rubro-negras